Olá, gente! Manando, antes de tudo, um alô para as companheiras e companheiras que constroem o Esquerda Online, instrumento importante para a esquerda socialista. A gente vive um momento grave de retrocesso, haja resistência. E sem dizer do governo Bolsonaro o que dizer, que balanço a gente apresentar sobre o que foram esses três meses, a sensação inicialmente é que a gente está segurando um monte de prato e decidindo qual vai deixar cair no chão, porque é muito retrocesso. A democracia brasileira é jovem, incompleta, nunca chegou a favelas, periferias, mas o fato é que há um retrocesso gravíssimo. E acho que o governo combina três aspectos que são muito explícitos nas suas iniciativas. Um governo ultra neoliberal, que desmonta o que é público, um governo marcado pelo autoritarismo, com um número de militares maior desde 1964, e um governo que não deixou no passado colonial um fundamentalismo religioso, que determina a sua relação com pautas que eles chamam de costumes, mas que são, na verdade, pautas de direitos. E acho que são quatro elementos dos mais graves diante de um monte nesses 100 dias. Primeiro, o ataque à pauta ambiental, o ataque às questões que envolvem justiça socioambiental, desde entregar a FUNAI para os ruralistas, para o Ministério da Agricultura, dificultar a demarcação de terras indígenas e quilombolas, propor flexibilização de leis que fiscalizam agressões ao meio ambiente, até recentemente começarem a discutir um ataque gravíssimo a abróleos, região com ecossistema riquíssimo. Então, depois, procurem aí quem ainda estiver por dentro desse assunto, é muito grave. Governo dos ruralistas, dos megaempreendimentos, do agronegócio, e também um governo que desmonta o que é público. Esse é o segundo elemento. Vai chegar aqui um pacote de privatizações, eles já avisaram, já avisaram que vai chegar uma proposta de desvinculação do orçamento, aqui que eu digo aqui no Congresso, é do orçamento total do orçamento, ou seja, o orçamento brasileiro, que já é quase metade para pagar dívida, não vai ser má, não vai ter mais obrigações para saúde, educação, gravíssimo, abrindo aí possibilidade de redução de investimentos, como já foi feito no último período, e a reforma da Previdência, que na verdade a reforma não tem nada. Quando a gente vai reformar a casa, a gente vai lá, pensa melhorias, o que tem um desmonte da Previdência, que tira a Previdência como direito, como hoje é garantido na Constituição. Infelizmente, é um retrocesso desde a aposentadoria rural, que obriga trabalhadores do campo a contribuir por 20 anos, com o aumento de tempo de contribuição de mulheres, de todo mundo, mas de mulheres, porque rompe com a lógica de romper, de ser um instrumento de romper com a divisão desigual, divisão sexual do trabalho, e algo que é gravíssimo, que é a capitalização, que é entregar para os bancos aquilo que hoje é, numa lógica solidária, de solidariedade entre trabalhadores, entre gerações, quem é que poupa dinheiro para investir, para pagar sua aposentadoria no final da vida. Então, é jogar num mercado de trabalho, marcado pela informalidade, jogar no lixo o direito dos idosos, das mulheres, enfim, haja resistência também à PEC 06, que é um desmonte da Previdência enquanto direito. E, por fim, não menos importante, mas parte desse pacotão, Estado mínimo para direitos, Estado máximo no que se refere ao alargamento do Estado penal, muita violência que será aprofundada com o pacote anti-mouro que chegou a essa casa, que legaliza aquilo que já se faz em favelas, em periferias, com você possibilitar um agente de segurança pública matar e não ser responsabilizado, descolar o julgamento dele do judiciário, coisa da violenta emoção, ele pode confundir, como já fazem, uma furadeira com uma metralhadora e matar um jovem negro favelado num país que as forças armadas matam com 81 tiros um pai de família que estava no carro com sua esposa, seu filho. Então, haja resistência, são 100 dias de muito retrocesso, é preciso que a gente se organize, nenhuma ilusão nesse parlamento que hoje eu ocupo, nós ocupamos, mas sim, é muita, muita força para a luta popular, que a gente consiga ser instrumento aqui, mas para a rua derrotar a reforma da Previdência e denunciar a farsa que é o governo Bolsonaro.